Boa noite meus amores, minhas amigas, meus amigos. Hoje eu vim ensinar para vocês, falar para vocês de não jogue saquinhos de chá mais fora. Por quê? Porque esse saquinho aqui também é beleza. Por quê? Porque esse aqui é um saquinho de camomila, de chá de camomila. Camomila, ele acalma, tira as olheiras, faz bem para a pele, acalma a pele, o organismo. Então, amada, eu vou te ensinar que esse saquinho de chá aqui, além de você tirar as olheiras, também você pode abrir esse saquinho, colocar esse pozinho na sua mão com sabonete líquido, de preferência um bom sabonete líquido, como aquele xampuzinho de onço e de onço de bebê, eu uso aquele. Aí você coloca isso aqui na mão, o estipozinho na mão e coloca o xampuzinho, né? E o sabonete líquido da melhor qualidade que você tiver aí na sua casa e coloca assim, faz aquela espuminha e massageia seu rosto para cima, sempre para cima, para esfoliar. Mas hoje a gente não veio falar disso, a gente veio falar de olheiras, no caso que eu já estou com muitas olheiras, né? Já é tarde, eu vou ensinar a colocar isso aqui. Então, você vai colocar sobre seu olho, né? Fechado, vai fechar o olho, deitar, fechar o olho e vai colocar o saquinho sobre seu olho. Ficar até 40 minutos, de 20 a 40 minutos, você pode ficar 10 minutos, você pode ficar 5, mas quanto mais minutos você ficar com este saquinho no olho, o que vai acontecer? Vai amenizar as suas olheiras, vai refrescar aqui essa área, né? Ficar bem assim, úmida, fresquinha. Vai melhorar muito essa parte aqui no seu olho. Você pode estar colocando em todo o rosto, mas o melhor é para a olheira, vai melhorar tudo isso aqui, ó, o seu olho. Se tiver aquela aparência feia, assim, da orelha, da olheira, vai melhorar muito, muito mesmo. Quanto mais você ficar e ele estiver bem geladinho, melhor vai ficar. Você também pode estar aplicando o próprio chá de camomila com algodão umidecido, assim, no cházinho, no olho, mas hoje eu vim falar deste saquinho. Então, é isso, minhas amigas, que eu quero te ensinar. Ah, e você pode estar colocando todos os dias, todos os dias, ou quantas vezes você quiser que suas olheiras não estiverem te agradando. Aí você coloca, fica lá deitadinho, lá relaxando, ouvindo uma musiquinha suave, né? E vai melhorar muito, muito mesmo a sua pele. Então, é isso, meus amores. Deixa muito likes e likes e likes, compartilha com suas amigas, familiares, vizinhos e todos, meu amor. E é isso aí, deixa muito like e like, porque assim eu vou poder deixar mais vídeos e fazer mais vídeos e vídeo pra você aí do outro lado. Ativa o sininho, inscreve no meu canal, ativa o sininho, que assim que eu fizer vídeo, vai diretamente pra você. Entendeu, amada? Então, é isso, beijos e beijos, seja imensamente feliz, faça sempre o bem ao outro, ama teu próximo como a ti mesmo e seja muito feliz. Beijos no seu coração, beijos, tchau!